Eu sou a gente, eu sou muito grato a isso, mas tipo... Pai, essa semana o Blue vem aí, mano. É, essa semana o Ice Blue vem aí também, entendeu? Ice Blue, mano, que meu parceiro é o Ice Blue. Ó, do café com bolacha... Vou trazer cafezinho aí, tem que trazer, mano. Bolacha bônus. Já vou até tocar em sessão, do café com bolacha, graças a Deus, eu consegui um amigo. Obrigado, o Ice Blue. E aí, como que foi? Ele deu um salve, você ou você... Ah, vocês chegaram a trocar ideia com ele depois do que rolou? Chegaram a trocar ideia. Que da hora, mano. Que da hora que vocês foram a trocar ideia. E a ideia foi uma orientação. Uma orientação. Uma instrução de um cara que é uma referência, mano. Quem sou eu pra falar do Ice Blue? Você é louco. Você tá entendendo? O cara é um mestre pra mim. Quem somos nós? É tipo isso, né? Então, assim, eu prefiro na minha vida somar amizade. Aproveitar de certos momentos, assim, da minha vida. Pra aproveitar de certas... Por exemplo, aquilo foi... O Ice Blue naquela situação era uma desavença. Que tava acontecendo na minha vida naquele momento. Certo. Tá ligado? Porém, a partir dali, eu criei uma amizade com o Blue. Tá ligado? Caralho, que foda. Não sei se for um cabeça. Porque pra quem não... Porque... Quem não tá recordado, aconteceu uma treça aí. Ah, não. Mas eu acho que o lance do Blue também é meio que cortar caminho, né, mano? Pra vocês também. Te dar um toque de tipo, mano... Não, o Blue foi um professor pra mim. Sai daqui, vai pra lá. Porque aqui você não vai somar. Eu considero como... Como um... Em nenhum momento ele faltou com respeito com nós. Não. Em todo instante, ele foi um cara muito educado, tá ligado? Um cara que foi... Um cara que tá ali pra instruir nós. Um cara que tem... Mano, porra. É racionalismicismo. Você tá entendendo? É hino. Os caras fizeram hino e, sei lá, transformaram muitas vidas, né, cara? Exatamente. E isso... Eu, graças a Deus, depois disso aí, eu tirei... Eu tive a honra de fazer mais uma amizade. Fazer uma amizade com o Blue. E depois dessa ideia que vocês trocou, você mudou a percepção pela Diz ou não? Mudei. Você acha que sim? Mudei. Mudei. Eu não faria mais hoje. Sério? Não faria mais. Você acha que é uma energia gasta que só te consome o bagulho, né? É, porque hoje nós estamos... A pampa. Os dois lá tá a pampa. Certo. Ninguém uma fala do outro, tá cada um pra um lado e tá tranquilo, irmão. Ele tá focado no bagulho dele, eu tô focado no meu bagulho e acabou, nem quero também esticar muito esse chiclete, não. Aham. Tá ligado? Porque é cada um pra um lado e um respeitando o outro e fica desse jeito mesmo. Não, mas que da hora que teve essa ideia. É, porque a gente vendo de fora imagina que é tudo muito ríspido, é tudo muito... Não, o rap é hostil. Tá ligado? Sempre foi hostil. Agora a nossa geração ainda é hostil, só que você imagina no tempo deles. Detentes do rap, realidade cruel... Nossa, velho. Sistema negro, racionais MCs. Era 30 vezes mais hostil. Tinha tempo nem pra fazer uma disso. Já tava batendo a porta. E hoje em dia eu já considero o rap um gênero musical hostil. No rap eu vejo que muita gente quer passar por cima da cabeça do outro, o tempo inteiro. Puta, o Brau contou a história que, mano, teve um show que os caras... Jogaram o corpo. Jogaram o corpo no palco, mano. Isso é verdade, né, mano? Você é louco. Do mano morto, assim, tipo, do jeito que o bagulho era, que os caras trocavam tiro. Então, ou seja, esses caras abriram as portas pra nós, tá podendo tá fazendo esse bagulho hoje da maneira que tá. O mercado tá fluindo cada vez mais. Eu acredito que o rap tá crescendo cada vez. E cada dia que passa o rap cresce mais. Cresce, mano. Cresce, mano. Tá crescendo. Os números são exorbitantes, tá ligado? Mas quem abriu as portas foram ele. Lógico. Eu acho que o rap vai ser tipo, mano, pode chegar a níveis de sertanejo, mano. Eu também acredito. Você acha que eu tô falando bobagem? Não. Não. Porque eu acho, mano. Eu acho de verdade. Eu cheguei a ver uma entrevista do Matuê, se eu não me engano, foi no Flow. Foi ano passado, se eu não me engano. E eu concordo com a opinião dele. Eu acredito que daqui pelo menos uns três anos, assim, o rap vai tá nas cabeças das cabeças. Também acho, mano. Porque lá na gringa já tá assim, né? Nos Estados Unidos, né? Eu tô falando de mercado. Porque o rap é o gênero musical mais ouvido do mundo. É que o Brasil é muito rico em cultura. Aqui a gente tem muita cultura. Então, por isso, talvez o rap ainda não tenha a tanta ascensão como tem nos Estados Unidos e como tem na Europa e como tem em tudo. Por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, pra você escutar outra música que não seja rap na rádio, é difícil você encontrar.